A Petrobras, estamos tentando mudar. Mudou o Ministro da Vida da Energia, que quer mudar agora também toda a Petrobras. Mas há mais dificuldades. Tem um ano de conselho, uma colocacia enorme. E demora isso daí. Espero que até lá não haja um novo aumento do combustível, porque eu não tenho participação no aumento do peso do combustível por mim. Ele não aumentaria. O lucro de ação exagerado por parte da Petrobras. A negociação da Petrobras é muito difícil. Conversei com o Ministro da Vida da Energia. Ele tem essa intenção. Deu um ponto até inicial, mas dificilmente vai para frente isso. Correndo tudo certo depois dos quatro anos. E você tem que modular isso aí. Você não pode simplesmente, quem pagar mais vai levar. Você hoje tem um monopólio estatal aqui dentro e até o outro monopólio privado aí fora. Você pode ver a refinaria que foi privatizada na Bahia, durante poucos meses atrás, começou a vender o litígio a preço maior do que aquele paridade internacional. O que não vai entender foi uma medida muito errada, feita do governo e a ministra aí. A gente não pode ficar sujeito a isso.